Então foram esses os preparos que eu fiz nesta playlist, nesta primeira temporada, ao longo de 7 meses, porque eu preparo uma vez por semana apenas. No vídeo de hoje eu quero fazer uma revisão geral, um panorama geral de tudo que eu preparei no canal desta minha primeira playlist, da primeira temporada de preparo de pizza. No total foram 25 preparos ao longo de 7 meses. Eu comecei essa playlist no dia 6 de abril de 2023 e estou finalizando hoje, iniciozinho de novembro de 2023. E ao longo desse tempo, como o meu objetivo foi aprender a preparar a pizza, utilizando o meu caderno de receitas do curso que eu fiz no Senac, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz todos os preparos baseados neste caderno de receitas de um curso que eu fiz no Senac, um curso de uma semana, entre 7 de fevereiro de 2022, até tem a data, e 11 de fevereiro de 2022, preparo de pizzas. Então eu repliquei, coloquei na prática todos os preparos que aqui tem, não todos os sabores, porque são muitos. Mas, de modo geral, o que eu fiz como forma de estratégia é para que eu pudesse me desenvolver e aprender um pouco sobre isso, porque os vídeos que eu coloco aqui no canal, claro, também quero compartilhar com quem quer aprender a fazer determinada receita, mas, principalmente, é que eu coloque em prática. O curso, ele é dividido, basicamente, em preparo de massas, preparo de molhos e o sabor propriamente dito. A cobertura, o recheio, enfim, o nome que você quiser dar. E foi essa a ideia que eu segui aqui no canal. Então agora eu vou mencionar todos os preparos que eu fiz, obedecendo esta ordem. Então, massas, molhos e sabores, né? O preparo de massas, eu fiz sete vídeos, ou seja, sete preparos, seguindo a receita. E eles foram os seguintes, eu vou deixar aqui na tela a thumbnail. Então, tudo começou a partir da massa básica, foi a primeira vez. E como eu não consegui acertar, eu não me senti bem no primeiro preparo, aí eu repeti ele. Depois disso, tentei preparar a massa básica de cerveja. Em seguida, a massa básica de cachaça. Depois, a massa básica de cebola. E, por fim, a massa básica italiana. E aí, num próximo vídeo, eu preparei todas as massas. E, no geral, eu não achei difícil. E muda o sabor, sim, de uma pra outra. Não muito, mas muda. Em seguida, avancei pros molhos. Eu gravei dois vídeos sobre molho. Um é o molho cozido. E o outro é o molho cru. E, ao longo do tempo, eu preferi usar o molho cozido, porque ele dura mais, né? Quando eu consegui aprender, basicamente, como fazer as massas e o molho, aí sim eu resolvi fazer uma pizza completa, com todas as etapas. E preparei, no total, 13 sabores. Sempre utilizando a massa básica, que foi a que eu escolhi, e o molho cozido. Então, agora eu vou mencionar cada um dos sabores que eu preparei. Vou deixar aqui na tela também, como todos os outros. E, aliás, como que eu escolhi? Qual foi o critério que eu utilizei pra escolher esses sabores? Eu fiz uma pesquisa no Google das pizzas mais consumidas no Brasil. E aí, o primeiro sabor que eu fiz foi a pizza calabresa, que é a pizza mais consumida no Brasil, na média, né? A segunda foi a pizza portuguesa. A terceira foi a pizza sabor marguerita. A quarta foi a pizza sabor mussarela. A quinta foi a pizza sabor frango com catupiry. O sabor número seis foi a pizza palmito. A pizza número sete foi a pizza estrogonofe de carne, carne de boi. A pizza número oito foi uma exótica. Pizza sabor coração de galinha, porque, na minha pesquisa, eu descobri que é um sabor bastante consumido, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu realmente gostei muito. O sabor número nove que eu preparei foi a pizza sabor quatro queijos. Muito bom. E assim foram, então, os nove preparos de pizzas salgadas. É bom lembrar isso, que dos treze sabores que eu tentei preparar, nove foram de pizzas salgadas e quatro foram de pizzas doces. Mas, antes de entrar propriamente nos sabores, eu aprendi a fazer a base, que, para algumas delas, você utiliza o brigadeiro mole. Então, eu gravei um vídeo como fazer o brigadeiro mole, só que eu fiz com Nescau e eu achei que ficou muito doce. Se eu tivesse que fazer de novo, eu usaria chocolate meio amargo. E a primeira foi a pizza de brigadeiro, que utiliza, né, o brigadeiro mole como base. Depois, uma pizza de brigadeiro com morango, que também utilizou a base. Depois, uma pizza muito boa, do sabor Romeu e Julieta. Essa foi a terceira pizza doce. E a quarta, que é a minha favorita, das que eu fiz, que é a pizza sabor Califórnia. Aquela de fruta, muito boa. Então, foram esses os preparos que eu fiz nesta playlist, nesta primeira temporada, ao longo de sete meses, porque eu preparo uma vez por semana, apenas. Resumindo essa história toda, os sabores foram treze, sendo nove salgadas, quatro doces, foram cinco tipos de massas e os molhos foram dois. Além da base para pizza doce, que é o brigadeiro mole. E, em seguida, o que eu fiz como estratégia, e isso eu estou mudando em relação à primeira playlist, porque, para quem não sabe, tem já uma playlist completa aqui no canal, que foi a minha primeira, de cozinha básica, tá? Eu já gravei um vídeo, inclusive, resumindo isso, vou deixar lá no final. E eu fiz uma coisa diferente, que foi pedir para os meus pais prepararem aquela pizza que eles mais gostaram. Então, a minha mãe escolheu um sabor, que ela preferiu a pizza sabor mussarela, e ela preparou, tem um vídeo no canal sobre isso. E o meu pai escolheu a pizza sabor calabresa, que também ficou muito boa. A mesma receita que eu fiz nos meus vídeos, porque quem prova essas pizzas são eles. O vídeo de hoje foi sobre um resumão, deixei a thumbnail de cada preparo, caso você tenha se interessado por algum, dê uma olhada. Outra coisa que eu farei diferente, em seguida, após esse vídeo aqui, eu vou juntar tudo num vídeo só, todos os vídeos de preparo de pizza, todos, todos num único. Não vai ser nesse aqui, mas vai ser num próximo, caso você queira assistir, dê uma olhada, procure no canal que você vai encontrar também. Eu fico por aqui e vou iniciar a próxima playlist, semana que vem, que será preparo de massas, massas frescas e recheadas, ou seja, macarrão, né? Consegui aprender muito, eu não tinha a menor noção, apesar de ter aprendido no curso, consegui me desenvolver muito a partir desta playlist. Aqui no final do vídeo, eu vou deixar a playlist de pizza completa, beleza? E também o vídeo sobre o resumo igual esse, que eu estou gravando hoje aqui, mas o resumo da minha primeira playlist, da primeira temporada de cozinha básica. E assim eu finalizo o vídeo de hoje sobre o resumo desta minha primeira temporada, da minha segunda playlist no canal do preparo de pizzas. E eu vou te dizer, eu curti, aprendi um monte, valeu! Tenta preparar aí também alguma coisa. Tenta preparar aí, tenta prepara 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 aí Tchau.